É isso aí, estamos de volta ao vivo no Festival de Verão do Sol. ... aqui pelo Multishow e já tá rolando uma mega de uma expectativa de um empurra-empurra de um... pra cima da Ivete, que vai receber o palco já já. Pois é, Lu, é sempre um grande evento, né? O show anual da Ivete no Festival de Verão. Todo mundo aqui na Bahia, no Brasil inteiro, espera. E a Dedé já tá ali com a Ivete naquela passarela pra levar o palco. E aí, Dedé, como é que tá esse tumulto por aí? Muitos fãs correndo atrás da Ivete. Guilherme, é isso mesmo, é uma loucura. Eu já tô aqui do lado desse furacão em forma de mulher, Ivete Sangalo. Muito boa noite. Boa noite, ótima noite, né? Maravilhosa, melhor impossível. Festival de Verão. Ó, e pra ficar... Gente, vamos mostrar, olha quanta gente. Tem aqui embaixo, tem aqui embaixo gritando e dançando. Uma delícia, são 17 edições e eu estou em todas desde o começo. De uma forma muito prazerosa, é... Está em Salvador, é duplamente gostoso. Tá, o ano é um prestígio, minha filha. Graças a Deus, é uma oportunidade. Depois de Caetano, é Banda do Mar, só fera, só fera. É bom, se tem alguém que entende tudo de Festival de Verão é você, como é que é? Você já começa o ano pensando nesse show, né? É, eu montando o palco, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou montar esse palco, montei a luz, fiz a bota e as catraca na entrada, organizei tudo, aí depois fui ver o show. Agora, falando sério, todo ano você prepara alguma coisa especialíssima pra esse show, eu sei que esse ano não é diferente. Com homenagem aos 30 anos do Axé, o que você já pode revelar pra gente? Desses 30 anos, eu tô a 21, né? Nesse movimento. Gente, é impossível, ela é muito amorosa com os fãs, não tem como. É um movimento e é, como eu falei, uma oportunidade. Então, todo show, eu reitero, essa chance. Quantas grandes cantoras tem nesse país? Eu sou cantora, nasci na Bahia, ainda sou cantora de Axé, é triplamente sortuda, né? Então, tem que chegar e atacar com um repertório de Axé, em comemoração aos 30 anos. Hoje, a gente também comemora os 30 anos da Rede Bahia, que é todo mundo do meu coração. 50 anos da Rede Globo, que faz essa transmissão, a turma do Multishow. Enfim, só sucesso. Gente, todo mundo chamando ela aqui, já ganhou presente. Tá fazendo graça aqui pros fãs. E debaixo desse roupão tem um figurino pensado, especialmente pra hoje também, né? Pensado é bondade sua. Vamos, vamos, um figurino arriscado. Não, tá lindo. Figurino feito, é o Festival de Verão, tem uma... Tem uma presença na minha vida. Então, a gente cuida pra ficar lindo. A intenção é só ficar linda. Aliás, eu não conheço ninguém que suba nesse palco pra não ficar tudo lindo. Tô me lembro aqui, querendo ser lindo. Deixa eu bater uma foto. Claro, ó, ela vai bater uma foto aqui e a gente vai acompanhando. Ela é muito atenciosa com todos os fãs. E é por isso que ela parou rapidinho pra atender essas fãs sortudas que estão aqui coladinhas na grade da passarela. E ela tá aqui tirando as fotos, ó. A gente vai tentar pegar ela de volta porque ainda tem outras coisas que eu quero saber. Olha só, gente. Ela é uma ídola muito gente fina. Pega o celular da galera, tira selfie, dá beijinho e rola de tudo. A gente até trocou de lado mais uma foto. Mas é isso, gente. A Ivete Sangala é a grande musa desse festival. É a única artista que teve presente em todas as edições do Festival de Verão, sem exceção. Tem uma história que eu fiquei sabendo e eu queria confirmar com você que antes de você... Agora muitos fotógrafos... Olha, gente, tem muita gente em volta. É fã, é fotógrafo, seguranças, equipe, dançarinos. É uma loucura. Mas eu fiquei sabendo que antes de você lançar a Sorte Grande, lá em 99, primeira edição do Festival de Verão, o chão era de terra e aí quando levantava poeira é porque a galera tava pulando muito, né? Levantava poeira de verdade, mas você sabe que a gente fica tentando sempre melhorar, acima de tudo, para o público, né? Que são os nossos fãs que saem de casa, tomam banho, compram ingresso, pensa, faz plano. Mas o gostoso é quando tem música e gente. Com poeira, sem poeira, com estrutura, sem estrutura, a gente se joga. E foi assim que começou. E o que é mais lindo é que o Festival de Verão se empenha pra cada ano vir com a estrutura, como a gente costuma falar, internacional. Apesar de que eu acho que as coisas daqui são melhores. É isso aí, Ivete. Um beijo, Multishow, boa transmissão. Ótimo show, arrebenta. O palco é todo seu, o momento é seu. O pessoal da câmera fecha aqui. Um beijo. Um beijo. Linda. Ó, gente. Não tem nem o que falar. Essa mulher realmente é muito especial. Tem um carinho com todo mundo que fala com ela. Parou ali, atendeu vários fãs. E a gente tá curioso pra ver esse look arrebatador que tá embaixo desse roupão. Olha, estamos revelando em primeira mão esse figurino exclusivo para a noite de hoje. Que sempre é uma noite especial na vida dela. Ela faz parte do Festival de Verão. O pessoal já conta todo ano com o show da Ivete. E eu tava comentando que ela tem a sorte grande que fala do refrão levantou poeira. Que veio daqui, nas primeiras edições do festival. Que ainda tinha terra no chão e a galera quanto mais pulava, mais poeira levantava. E ela certamente sempre levantou muita, muitíssima poeira. Tá vendo que ela tá recebendo ali os últimos toques no cabelo. Ela tá com o cabelo numa cor nova. Todo mundo tá realmente encantado. E é muito legal a gente poder acompanhar esse momento aqui pré-show. Ela que já vai entrar no palco. Já tocou até a sirene clássica aqui do Festival de Verão. E ela tá ali falando com a equipe dela. Fazendo aqueles últimos ajustes importantíssimos. Pra que ela possa subir no palco. E que tudo corra maravilhosamente bem. Como corre já a 17 edições do Festival de Verão de Salvador. O público lá embaixo já tá muito ansioso. Ela que além de estar comemorando os 30 anos do Axé. Também tá comemorando os 21 agora, né? Anos de carreira. Ano passado ela lançou um DVD multishow ao vivo. Ivete Sangalo. 20 anos. E lá vai ela, ó. O que eu fiquei sabendo é que no show de hoje ela vai misturar o repertório dela. O que ela tem feito nesses 20 anos com essa homenagem aos 30 anos do Axé. Inclusive eu sei que tem convidados especiais, mas não conseguimos descobrir ainda quem é. Ou seja, vamos descobrir todo mundo junto com o show rolando já ao vivo na televisão. Eu e vocês e o Brasil inteiro junto direto aqui de Salvador. Gente, é uma loucura. Tem dançarinos, a banda toda, muitos instrumentos. E a qualquer momento, Ivete Sangalo no palco do Festival de Verão de Salvador. Pra levantar não só a poeira, como pra levantar muito a galera que tá curiosa. Ela tá lá cumprimentando as bailarinhas. Tá curiosa, ó. Ela tá lá cumprimentando as bailarinhas. E eu também acabei não tendo tempo, mas queria perguntar sobre o carnaval da Ivete. Porque aqui o Festival de Verão de Salvador acaba sendo sempre assim uma prévia do carnaval. Os artistas já fazem aquele esquenta e daqui já não param mais, entendeu? Até o carnaval, ó, vai começar, gente. Já tá rolando som e a hora chegou. O Festival de Verão de Salvador ao vivo é só no Multishow. Porque música importa. Cinco, quatro, três, dois, um, para! Aonde é que a gente tá? No Festival de Verão! É pra tirar o pé do chão! Sai do chão! TRIPULANTES DA NAVE AMBULANTE COM DESTINO A FELICIDADE QUE INVADE, QUE INVADE, QUEM SABE, SABE, DESFRUTAR DESA ENERGIA QUE INVADE, QUE INVADE, QUEM SABE, SABE, DESFRUTAR DESA ENERGIA SALVADOR ME BEJA! TIRU PÉ DO CHÃO! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Oh, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai É pra frente, pra frente, pra frente, 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 nossa vida vai Oh, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, joga os braços em cima Você já tripulante Que invade, que invade, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia Que invade, que invade, quem sabe, sabe Me beija, Salvador Tira o pé do chão Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Nossa vida vai, como manda um figurino Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, pra frente, pra frente Nossa vida vai, joga em cima Me beija, me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, como manda um figurino Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, a vida vai Você! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, como mano figurino Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, como mano figurino Viu, pra? FESTIVAL DE VERÃO! Senta, amores de coro! Eu quero ver subir! Mas chegue, chegue, chegue! Chegue, chegue, chegue! Chegue, chegue, chegue! Mas chegue, chegue, chegue! Lá tem festão pandial, Quarto quilo canjere! Eu vou levar meu timbal só pra você! Eu vou levar meu timbal só pra você! Não fico quieto quando vejo no boteco E o chequeire a chacoalhar Esquenta a mão nesse coro Acorda que o dia nasceu Esquenta a mão no coro! Salvador, pra cima! Levada louca pra dançar Que levada louca Mas chegue, 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 chegue! Chegue, chegue, chegue! Chegue, chegue, chegue! Chegue, chegue, chegue! Diga! Quem festa num candial? Eu vou levar meu timbal só pra você! Eu vou levar meu timbal só pra você! Não fico quieto quando vejo no boteco Tamburo com rec, rec, rec! E o chequeirei! Que esquenta a mão nesse coro! Acorda que o dia nasceu! Rasga no peca, luca! Sabe! Que 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 leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Mas que leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Bate na palma da mão na energia Que que leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar E levanta a louca, levanta a louca, levanta a louca Jó do Jó! E levanta a louca, levanta a louca, levanta a louca Ninguém é triste, o futuro existe, eu vi O trio não para, Dodô, o barco queiro não para, eu O amor não para, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É, 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 mas eu vi Tá tudo preparado pra chegar lá em cima Carlinha, vem comigo, eu vi Motorista não para, palverário não para O amor não para Eu disse que eu vou, eu vou Atenção, favorinhos! Aponta pra lá! E vamos fazer a confusão! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo Vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo Vai, lá vai, lá vai o tribovo Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro Eu disse, hein, 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 eu vou Eu vou, eu vou Agora vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo Vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro Eu disse, vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro Ligeiro, 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 ligeiro Posso botar mais? Posso meter? Então vem! Todo festival de verão 17 anos 30 dias chefe Dos quais eu faço parte há 21 anos Mas desde que eu vi isso eu fiquei louca Bora! Eu disse, bota pra ferver Bota pra ferver Bota pra ferver O rio de lágrimas Vocês! Bota pra ferver Eu quero ouvir bem forte Bota pra ferver A ilusão, a dor Bota pra ferver Quem tá comigo aqui hoje? Bota pra ferver E aqui, aqui, aqui No céu, azul, destino das estrelas Onde o tempo sentiu a cor Da vida Da vida Volta pra ferver Sabor de meu tempero Que perfume Sou louca por você Mas a vida Volta pra ferver E pula aí Tira o pé Baby Dessa constelação de luz neon Era só de um batom cor de maçã Gritei pro céu Ai, 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 ai Agora a nave mãe Vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em pneu Bota pra cima Eu disse bota pra ferver O caldeirão do amor Bota pra ferver A ilusão, a dor Bota pra ferver O rio de lágrimas Eu disse bota pra ferver O caldeirão do amor A ilusão, a dor O rio de lágrimas Como é que é? O céu azul, destino das estrelas Onde o tempo sentiu a cor Salvador A vida Bota pra ferver O rio de lágrimas Sabote em afimbeiro Que perfume Sou louca por você Mas a vida Bota pra ferver Sou público, sou público comigo Vai E agora? Agora a nave mãe Vai decolar Vamos voar Festival de verão Verão, verão Eu disse bota pra ferver O caldeirão do amor Bota pra ferver A ilusão, a dor Bota pra ferver O rio de lágrimas Bota pra ferver O caldeirão do amor Bota pra ferver A ilusão, a dor A ilusão, a dor Bota pra ferver O rio de lágrimas Tem alguém cansado aí embaixo? Então derruba Cora que é? Então empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Se dança a fossa, se dança a twist Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste E diz, dois, um, deram visão no meu pé Não quero saber quem foi Vai, 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 sai do chão Sai do chão E dá um empurro, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Dá um empurro, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a fossa, aqui se dança a twist Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Se dança a fossa, se dança a twist Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste E diz, dois, um, deram visão no meu pé Não quero saber quem foi Vai, 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 vai E dá um visão no meu pé Não quero saber E pros 30 anos de axé Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Eu disse aí Tudo, tudo vai rolar Criar! Ale, ale, ale Um ave, um ave, um ave com você Ale, ale, ale Um ave, um ave, um ave com você Ale, ale, ale Um ave, um ave, um ave com você Ale, ale, ale E eu quero essa multidão Na alegria, na energia Joga a mão pra cima, eu quero ver Todo mundo, olha que coisa linda Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai Ale, ale Um ave, um ave, um ave com você Ale, ale Um ave, um ave, um ave com você Ale, ale Um ave, um ave, um ave com você Ale, ale Ale, ale Lave com você Ale, ale Ale, ale Vem, volta! Obrigada 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 Muito obrigada Minha gente Oi, lindos Primeiro, obrigada por terem vindo ver a gente Que eu sempre falo Se não tiver gente pra ver a gente Aí fica fuleiro que só Oi, oi, oi Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Oi, meu amor, não tem melhor cantora se não tiver melhor fã Se não tiver gente pra defender lá na manicure Aquela pessoa vai lá Aquela pessoa vai lá e você vai de sangalo Alto lá Lave sua boca pra falar da presidenta E eu sei que vocês fazem assim É por isso que eu fico com o coração, ó Tu, 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 tu Festival de verão são 17 anos Eu estou completando 22 anos esse ano Ou seja, eu comecei no festival logo no começo da minha vida E da carreira desse festival Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui É um privilégio, uma honra E vamos deixar aí conversar mole que amanhã quer tocar Amanhã quer, vamos tocar, vamos dançar Tô bonita? A pergunta é, sou bonita? Tamo tentando, gente, vamo nessa Salvador Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cintura Mão na cintura E agora pega onde? Pega no peitinho Bate na palma, Salvador! Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você a pra me vai fazer Vai fazer, pumpkin vai fazer CS fe34 Vai fazer E vocês! Da, 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 dançando, 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 eu quero ver Dançando, dançando, dançando Dança comigo A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cabeça Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Como se fosse um mar, eu deixo me levar Vivem meu abdômen, não pare de bailar Tinta essa vibração, use a sensualidade Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Vai fazer, vai fazer Só vou fazer Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dança comigo A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura E quem é fã, joga o braço no céu e sai do chão Você já é como se fosse um mar Vivei meu abdômen, não parei de bailar Sinta essa vibração Use a sensualidade Segura, segura, segura Cadê? Segurou, segura, segura, segura Segurou, segura, segura Segurou, segura, segura O festival vocês já sabem, como é que é? Pulou, pulou, subiu Desceu, subiu Bateu, 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 bateu Direita, esquerda, direita, esquerda Pulou, pulou Subiu Desceu Bateu, 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 bateu Subiu Desceu Subiu Bateu, bateu, bateu Direita, esquerda, direita, esquerda Pulou, pulou Dançando 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 Mais alto, vai! Dançando Agora me dá a mão e pula Vai, vai, vai! Dançando 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 Eu quero ver Dançando, dançando, dançando Ah, dançando, dançando, dançando O maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti Eu quero ter certeza, eu tô carente Eu tô carente, eu tô carente, mas eu tô legal O maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti O maluquete de quem você é, Tieti O maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti O maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti Eu sou o maluquete de quem você é, Tieti É de babaxá Pucá É de babaxá É de babaxá Alô, Mone É de babaxá É de babaxá Moninha É de babaxá É de babaxá Eu quero beijar Porque a sua boca é louca Eu vou beijar A sua boca é louca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca Mas eu quero beijar Eu quero beijar A sua boca é louca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca Eu vou enfiar uma no céu Sai do chão Mas eu quero beijar Porque a sua boca é louca Eu quero beijar A sua boca é louca Eu vou enfiar uma no céu Da sua boca Eu vou enfiar uma no céu E salvador E aí, chupatona E aí, chupatona E aí, chupatona Disse toda Chupatona É de babaxá É de babaxá É de babaxá É de babaxá Eu quero beijar Eu quero beijar A sua boca é louca Eu quero beijar Eu vou beijar A sua boca é louca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca E o festival Sai do chão E aí, chupatona Disse toda E aí, chupatona Disse toda E aí, chupatona Disse toda Disse toda Bate na palma da mão, vai! Eu quero beijar A sua boca é louca Eu quero beijar A sua boca é louca Eu vou enfiar A sua boca é louca Pode ser mais alto Mas eu quero beijar o quê? Eu quero beijar 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 Joga pra cima Tira o pé E aí, e aí E aí, e aí E aí, chupatona Como é bom viver É bom viver de amor até morrer De amor é bom Como é bom viver É bom viver de amor até morrer De amor é bom Regina Alô, Regina Alô, Benidita, amorzinho Um beijo, amores Coisa gostosa E aí o Desirê tá o quê aí por detrás? Bora, minha gente Vamos pular mais um bocadinho? Vamos, Cacá? Aí eu dizia assim Não me lembro qual foi o ano Também não me lembro É porque eu não tô com boa memória não É porque são muitos anos Aí eu dizia assim Alô, Guitarra Veneno Mas quando eu te pegar Eu quero saber Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Só quero saber de mim Você vai estar Alô, Johnny Você vai estar bem E eu também Mas comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo não tem, disse, me diz Não tem, chove, não molha Desse jeito que eu sou Comigo é na paz do beijo Falei comigo Comigo é na paz do amor Comigo não tem, disse, me diz Não tem, chove, não molha Desse jeito que eu sou Quando eu amo é pra valer Quando o amo é pra valer Eu faço amor acontecer E aí? Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Mas quando eu te pegar Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Você vai querer saber de mim Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem Sacode! Comigo Comigo é na paz do amor Comigo não tem, disse, me diz Não tem, chove, não molha Desse jeito que eu sou Quando eu amo é pra valer Quando o amo é pra valer Meu carinho entrega Faço amor acontecer Eu quando o amo é pra valer Eu quando o amo Faço amor acontecer Salvador! Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca E os braços do céu Vem, estou esperando você Vem, estou esperando você Vem, amém, amém Tome conta de mim do seu lado Vem, estou esperando você Eu vou ser feliz Se eu crosso E quando o vetá passar Salvador! E o Brasil vem me amar! Monte show! Vem correndo pros meus braços Eu te peço por favor Não consigo ficar longe Do seu colinho, meu amor Não vai adiantar fugir Nosso destino Deus traçou Vamos amar e permitir Salvador, o que passou, passou! Vem, estou esperando você Pra gente fazer uma uê Tome conta de mim do seu lado Amar, sem medo de ser feliz Deixa o coração perdido E quando o verbo é pra passar Amor, vem me amar Amar, sem medo de ser feliz Deixa o coração perdido E quando o verbo é pra passar Amor, vem me amar Abre as pernas, meu amor É por aí que o peixe entra quando vê o pescador Abre as pernas, meu amor É por aí que o peixe entra quando vê o pescador Abre as pernas, meu amor Abre as pernas, meu amor É por aí que o peixe entra quando vê o pescador Abre as pernas aí, abre Pode abrir que quando vê o pescador Abre as pernas Abre as pernas Não sei se funciona pra você Mas pra mim tá dando, batendo uma bola Repare Abre as pernas Aí, minha gostosa Ivete, realiza o sonho Meu nome é Alana Realiza o sonho de tirar uma foto com você Isso pode se tornar um pesadelo, minha linda Mas eu realizo Segurança Aquele cartaz Agora enrole Porque o povo que tá atrás não vê o show assim Enrole Que eu mesma no final do show Vou fazer um sinal bem discreto Ok, Cláudio? Você já sabe onde tá Alana, né? Alana, o camarim tem até um japonês Tudo pago pelo festival de verão Não dá nem pra eu guardar pra levar pra casa Senão é infecção a mais de manhã Só se fritar o salmão aí mata as bactérias Mas leva pra casa não Só os pãozinhos que eu já mandei embrulhar na tapoé Repare, abre as pernas Pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Vai! Pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Menina, eu vi a polícia se movimentando Eu falei, meu Deus, até a polícia tá dançando minhas músicas Mas é a polícia fazendo a ronda Um beijo pra polícia que eu não quero confusão Beijo meus gatos De novo! Pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Salvador! Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Aguenta, pula ou não aguenta? Bota pra cima essa mão E bate, e bate! Sempre fui obediente Sempre fui obediente Nota boa na escola O meu pai sempre dizia Filha, quando tu crescer Eu vou te dar uma viola Foi então que eu despertei Foi então que eu despertei Pelo doce musical Lá na terra da alegria Tudo é sempre fantasia Tudo é sempre carnaval Te mata de amor Deixa eu ser seu bem O seu perubi Eu sou! Hoje eu tô à toa À toa pro lado de lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Hoje eu tô à toa Vou pro lado de lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Pra lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Pra lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Sempre fui obediente Sempre fui A nota boa na escola O meu pai sempre dizia Filha, quando tu crescer Eu vou te dar uma viola Foi então que eu despertei Então que eu despertei Pelo doce musical Lá na terra da alegria Tudo é sempre poesia Tudo é sempre carnaval Ai, ai, meu Deus Eu sei que vou Deixa eu ser seu bem O seu perubi O seu perubi Hoje eu tô à toa À toa pro lado de lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Tá lá, pra cá, pra lá Tá lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Bate na palma da mão Vem, Salvador Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai, 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 meu Deus, eu sei que vou Deixa Deixa eu ser seu bem, se eu quero vir Se eu beijo, amor Hoje eu tô à doa, à doa pro lado de lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Hoje eu tô à doa, tô pro lado de lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te levar Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá Deixa o corpo ir de bandinha que eu vou te... Eu sempre fui obediente Flores pra você Já me feri do espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram o nosso amor Queria ser Romeo e Julieta no passado Um sonho épico que ela é do ser amado, meu bem E dê amores, vence o morre Essa moça é diferente que não quer saber de amar flores E dê amores, vence o morre Essa moça é diferente que não quer saber de amar flores Eu nunca vi ninguém, mas você é quem? Eu que ando criando na sua escartela de areia Nunca vi ninguém, mas você era quem? Pra cima! Vai! Vai! Flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer Já lhe dei flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer Já lhe dei flores que brotaram em meu jardim Você me pode bem me quer Já lhe dei flores que brotaram em meu jardim Que não quer saber de amar flores que não quer saber de amar flores Já lhe dei flores que brotaram em meu jardim Você brincou de mim e quer Alcança bem-vindo Já lidei dois Estou me brotando em meu jardim Você brincou de mim e quer Alcança bem-vindo Já lidei Alcança bem-vindo Tô na rua, na lua, no mar Eu tô na sua, quero te contar Eu tô na rua, na lua, no mar Eu tô em Salvador, porra! Beijo, Lorena! Eu vou sair, vou passear Tudo pode acontecer Eu pensei em te encontrar Cegarinho, eu vou querer Vem cá, bacana, eu sinto que você me ama Meu coração não se engana Vambora nessa que é legal Tá bom a peça, não deixo que nada impeça O nosso amor Na rua, na lua, no mar Eu tô na sua, quero te contar Eu tô na rua, na lua, na lua Eu tô na sua, quero te contar Eu tô na sua, quero te contar Vem cá, bacana, eu sinto que você me ama Meu coração não se engana Não dá pra disfarçar Vambora nessa que é legal Tá bom a peça, não deixo que nada impeça Vocês! Eu tô na rua, na lua, no mar 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 Eu tô na beira, na sua cara te contar Eu tô na beira, na sua cara te contar De bobeira Eu tô na beira O que é isso? 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 Mais uma! O que é isso? 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 Eta! Esse amor que não sai Esse amor que não vem Que saudade louca De você, meu bem Esse amor não sai Desse amor que não vem Me saudade louca De você Meu bem Eu vou acabar acreditando, hein? Eu já fiz duas horas de drenagem só pra ouvir isso, hein? Obrigada, viu, minha gente? Gente, tesão é tesão E eu vou avisar logo os caras do festival, viu? Me deixe em paz, não vem, regadinho Falta 15 minutos pra acabar o show Falta 10 minutos pra fazer minha porra e meu show do jeito que eu quiser Afinal de contas, são 78 anos fazendo festival de verão Não cansar essa palhaçada aqui, não Deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem uma turma boa que acompanha a gente Pô, o DJ tá bombando, viu? DJ tá nem aí pra mim Vai, DJ! Tô vindo daqui Muito doido esse DJ DJ não tá nem se tá rolando meu show Boa, DJ! Vamos fazer uma parceria, hein? Ano que vem eu e você no mesmo palco Uau! Uau! Moderna, quero ser moderna, hein? Quero ser moderna Peraí, peraí, deixa eu falar aqui rapidinho Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Olha, tem uma turma boa que acompanha a gente, né? Porque é massa que a gente é artista da Bahia E na Bahia as pessoas gostam dos artistas da Bahia Não diz que Casa de Ferreira é espé de pau? Aqui o espeto é gostoso Porque todos os artistas da Bahia fazem sucesso aqui Pra fazer sucesso em outro canto, né, gente? Mas isso deve-se também A uma turma que quer reiterar a importância dessa onda E os meninos da Rede Bahia estão completando 30 anos 30 anos que trabalham É fazendo programa de televisão É pegando horário nobre, fazendo programa dentro da Bahia Então, eu queria uma salva de paus Pra turma da nossa Rede Bahia 30 anos Vem cá os meninos Cadê os meninos da Rede Bahia? Vamos entrar aqui pra aparecer na foto? Ô cabeça? Ô cabeça de nós todos? Vem cá Mas tem uns câmeras? Tem coisa mais importante do que esse homem que segura o cabo? Vem, meu filho O que é que há? Como é seu nome? Ed Wilson Você sabe o Tingo? Mais ou menos Só se vê na Bahia Só se vê na Bahia Só se vê na Bahia É bonitinho, ói Coisa linda Fecha aqui no rostinho da criança Bota lá Olha que coisa linda Descarado Cadê? Vem cá Você também vai não ficar com ciúme Venha Olha ele igual a luz vermelha Venha O tarado da luz vermelha E cadê o rapaz do cabo? Venha Que eu vou perguntar seu nome Não, foi você que tá segurando Vem cá Você que abriu o saco da camisinha Agora não quer sumir a porra Vem cá Como é seu nome? Manuel Manuel Cadê o Swig? Vai pro céu Vai, Manuel Não, Manuel Manoel E você, como é que chama? Roberto Carlos Quando eu estou aqui Vivendo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo Dezessete anos depois O bicho pega Vem, irmão Uma salva de palmas Pro pessoal da Rede Bahia Trinta anos Olá, dando tchau Gostou, né? Dando tchau, né? Dê tchau pras gatinhas Dê? Dê tchau pras gatinhas? É primo de Pablo, viu? Aí é sofrência pura Descarado Ah, de calado Deixa eu falar pra vocês E cinquenta anos da Rede Globo Que afinal de contas, meu amor Só de música e novela Os caras já botaram Pra mais de quinze minhas Então Até que cinquenta anos Eu tô aqui Firme e forte Agarrada no saco Porque eu não largo esse saco Nem pensando Então, ó Um beijo à turma da Rede Globo Pensando Então, ó Um beijo à turma da Rede Globo Se a mamãe gosta, né, Regina? Vamos ficar na grade, né, Regina? Olha, eu quero ficar na grade Jamais presa Mas na grade Se é que vocês me entendem Então, vamos já Homenageei Deixa eu puxar o saco Mais de alguém Shopping da Bahia Visco, pô Trocou o nome Era em Guatemi Virou Shopping da Bahia Só compro lá Eu só compro lá Inclusive, passo lá Pra pegar o patrocínio Do carnaval Todo ano E eu entro na sala de Visco E Visco Bota cafezinho Bota cafezinho Sem pena Bota logo um bule pra mim Visco Um beijo pra você Tem mais alguém Pra puxar o saco? Só o DJ Pra ver se ele abaixa Mas, DJ Te amo Bora, banda Esse DJ tá fora Bora Essa coreografia Eu criei lá em Juazeiro Na beira do Rio São Francisco E foi lá que eu aprendi esse jazz E hoje tô dando aula Bora Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Minha pedra de mim Minha pedra é rara Minha pedra é rara Eu não vou negar sem você ver o mundo para Salvador de mim Não posso deixar que o tempo te leve Querendo de vez encontrar Alguém que leva-se a sério Alguém que leva-se a sério A sério Mil vadas que dê Querendo de uma vez encontrar Amigo a você, beleza rara Viu, axé? Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque é um amor Vou ser feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque é um amor E quem é fã grita? Fruta doce Fruto dos meus sonhos Cheira tão madura Ai, 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 ai Flor de todo encanto Vagos de jaca, manga, pia Vagos de jaca, manga, pia Linda, gabinha Beijo, amor Tum, tum, goiaba Tum, tum, goiaba Bat, tum, tum Bola de cristal, me diga como eu vou ficar Sem saber se eu não sei, é tudo o que eu posso fazer Tanto tenho pra falar, mas você foge sem querer Fica sempre a se perder de mim E isso é tão natural Vem cá, me mostra toda a sua perfeição Que eu encontrei quando te vi Assim, eu juro, nunca vou te magoar Eu quero seu sorriso pra mim Quero dormir e acordar com você Sempre, sempre Eu quero seu olhar só pra mim Quero dormir e acordar com você E pros meus amores lindos Faço qualquer negócio pra te ver na avenida ou no show Crudo no pé do bandeira, fico de bobeira só pra te ver passar Seu olhar iluminado, meu coração disparado Essa é pra Caetano Veloso Caetano te amo Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo, só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo, só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Verdadeira miragem do meu dia a dia Naufraguei nesse mar, me salvei no seu coração Uma estrela me guia pra ter alegria Na rota... Alô, Netinho! Neto! Não vai bem, eu vou Felicidade, amor Vem me dar calor Tamo junto, viu, nego? Bora! Beija-me Como nunca fui beijada por ninguém Toca-me Como a pedra preciosa de cristal Ama-me Com a força desse amor Total Diz que sou sua menina Diz que sou seu carnaval Beija-me Como nunca fui beijada por ninguém Toca-me Como a pedra preciosa de cristal Ama-me Com a força desse amor Total Diz que sou sua menina Diz que sou seu carnaval Junta a sua vida com o meu amor Não tenho saída, sou sua, sou Só quero estar contigo e ter você aqui Esforço! Junta a sua vida com o meu amor Não tenho saída, sou sua, sou Só quero estar contigo e ter você aqui E pra lacrar Bota os braços no céu Um Dois Três Prepara pra sair desse show Festival Festival Meu amor Baby Washington É o fim É o fim Da aventura humana Terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Até de morrer Olha bem meu amor O final O final De céu É terrestre Só então você será Boa, festival Vai! Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última janave Eva Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho Com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força Pra viver Minha pequena Eva Eva Obrigada! Bate na palma Dá mão pro holandum Expressão maior da percussão Salve de empalada Mozenza, mozenza, mozenza É fara Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Transformara o éden, ovo cósmico A imersão, nem a zíri sabe como aconteceu Eu disse a imersão, nem a zíri sabe como aconteceu A ordem, ou submissão do olho seu Transformou a verdadeira humanidade É topeia no código de gel Inútil, gerou as estrelas Ó Siris, proclama o matrimônio com o Isis E o mal certo, virado, assassinou E impera, amoros, levando a ponte A vingança do pai, derrotando o império do mal certo Joga pra cima, salvador Valei, tuta-ca-pão E Gisele, tuta-ca-pão E Gisele, tuta-ca-pão Eu falei farol Ei, farol Ei, farol Pirâmide a base do Egito Ei, farol Volando pelo ouro Ei, farol Que mara, 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 maravilha Egito, Egito, Egito Que mara, 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 maravilha Egito, Egito Que mara, 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 maravilha Egito, Egito Que mara, 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 maravilha Egito, Egito Faraó, 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 Faraó Olotum, Salvador, minha Bahia, capital Grande rei Olotum, Olotum, esqui-dins, esqui-dins Que vida eu tenho, Salvador, minha Bahia, capital E eu vou, e eu vou, e eu vou Na terça-feira eu vou, vou subir na ladeira do pelô E eu vou, e eu vou E eu vou Na terça-feira eu vou, vou subir na ladeira do pelô Balançando o quê? Balançando o quê? Balançando o quê? Oi, balança vai Balançando o quê? Oi, balança vai Pode bater na palma da mão, vá Canta o festival Você chegou, encontrou tão amargo e vazia Derramou seu amor, seu carinho Acabou com a solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando adoroitecer Confessar que eu amo você Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando adoroitecer Confessar que eu amo você Trinta anos de achar Trinta anos de achar Trinta anos de achar Isso é que é banda, rapaz Isso é que é banda Porque agora eu vou cair numa sofrência Desgraçada Bota o colchão no chão Que hoje a cama quebra Quanto mais eu me beijo Mas eu guardo em segredo Chora! 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 Salvador Quanto mais eu me beijo Em você Mais eu guardo em segredo A vontade de dizer Que amanhã O que há em meu coração Não dá um animal Quanto mais eu conheço Seu olhar Mais eu me reconheço E não posso evitar Me entregar Mário Tito É seu meu coração Quem navega em sonhos Pra te encontrar E desperta um beijo Leleco, Júlio, bora! Te roubar na luz do luar Beijos de hortelã Jefim! Vou te escar Que é sono te amar Na luz da Te roubar na luz do luar Beijos de hortelã Jefim! Vou te escar Que é sono te amar Na luz da manhã Vem pra mim 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 Quem tá na sofrência, canta! Que eu sono te amar na luz da manhã Te roubar na luz do luar Beijos de hotelão Que eu sono te amar na luz da manhã Que eu sono te amar na luz da manhã Que eu sono te amar na luz da manhã Que eu sono te amar na luz da manhã Que eu sono te amar na luz da manhã Que eu sono te amar na luz da manhã Para não, DJ! Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é bom, falei que é tetrô Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Bendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Todo castigo é bom, falei que é tetrô Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é bom, falei que é tetrô Tá doendo é, tá chorando é Bem feito Chora papai Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Baixinho, baixinho Não suportava mais tanta ingratidão Não suportava mais tanta ingratidão Tá doendo é, tá chorando é, tá chorando é Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é, tá chorando é Tá doendo é, tá chorando é Bem feito Bem feito A incendio na pele A vingança do amor Tão dizendo que é pra eu acabar o show A moça ali Tem uma peste me dizendo aqui que é pra acabar o show Não, mas eu vou acabar porque eu vou respeitar o sistema Gostaram do show? Fizemos com muito carinho Obrigada ao Festival de Verão São 17 anos Lá desde o comecinho os meninos me chamaram E eu tenho o maior prazer em pisar em palcos aqui na nossa terra Em Salvador, na Bahia Parabéns pela festa Vocês movimentando os nossos corações, os nossos pensamentos Obrigada aos meus fãs Meus parceiros Responsáveis pela minha presença E agradecer demais a esse DJ que tá louco DJ Miséria Eu vou lhe pegar na saída, viu sacana Destar Mandar um beijo pra Caetano, pra Harmonia Pra banda do mar, pra todo mundo que vai subir nesse palco Ó, eu vou nessa, eu vou vazar, mas eu volto Porque meu contrato Diz que é mais de seis anos garantido Nessa presença Obrigada, Salvador Vamos, minha banda E os braços em cima Obrigada, Multishow É amor, canta É tão bonito esse, mais de paus E quem cantar Vai pular comigo, sai do chão É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo, nossa união Chega o dia que o meu coração Dá pra ver Bateu a sintonia É tempo de alegria Vai, é fio Ó, ó, ó Alegria, Alegria Alegria, Alegria Ó, ó Alegria, Alegria É amor É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração E a galera Vai ferver Bateu a sintonia Tempo de alegria Festival de verão Oh, 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 oh Alegria, alegria 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 Essa é pro DJ! Vamos pular pro DJ! Vamos pular pro DJ! Oh, 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 oh Alegria, alegria 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 Oh, oh, oh Alegria Dá pra ver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom dividir com você Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Ivete, Ida Bahia Tchau, gente! O que é isso? O que é isso? Quando o homem é pra valer Deu carinho e me entrego Faço amor acontecer Quando o homem é pra valer Eu quando amo Eu quando amo Eu faço amor acontecer E aí? Vamos namorar beijando a boca O que é isso? Uma irmã sua irmã sua irmã sua mãe? E aí? O que é isso? UmRight